pelo porquê. Porquê eu preciso fazer isso? Porquê eu tenho essa condição? Porquê eu estou trabalhando desta forma de hoje? Independente da ferramenta, independente da técnica, independente do que você está fazendo, comece pelo propósito. Comece pelo porquê. Cara, quando você levanta o bumbum da sua cama de manhã e você vai trabalhar, você tem que saber o seu propósito. Porquê que eu estou indo para o escritório? Porquê que eu estou indo para a fábrica? O que a empresa espera de mim? A gente fala muito isso nas aulas de liderança. Fala, senhores e senhoras líderes, se vocês querem ser bons gestores, querem ser bons líderes, a primeira coisa que vocês devem passar para suas equipes é porquê. Qual é o propósito? Para que eles existem na sua organização e o que vocês esperam deles como líderes?